Eu sou Augusto Vinhoves, cientista biomédico formado pela USP, Universidade de São Paulo. Formei também em medicina e me especializei em pediatria e clínica geral. Trabalhei por 33 anos nessas especialidades e sou formado em ciência médica há 42 anos. Pesquisei sobre doenças degenerativas em vários países, na Alemanha, na França, na Bélgica, na Inglaterra, na Áustria. Estive nos Estados Unidos várias vezes pesquisando e também dando palestras sobre esse tema, sobre prevenção e tratamento de doenças degenerativas. É um assunto muito importante para o ser humano, porque a maioria de nós estamos expostos a radiações eletromagnéticas, que é uma das causas das doenças degenerativas. Muitas das vezes, por ondas eletromagnéticas não ionizantes, produzidas através de celulares, de notebooks. E essas ondas eletromagnéticas causam uma alteração nas células do corpo humano. Essas alterações podem atingir o núcleo da célula, alterando a cadeia helicoidal de aminoácidos, que é o ácido exoxibonucleico, o DNA. Quando há uma alteração do DNA, a célula pode estar se multiplicando erroneamente, causando com isso um câncer, principalmente onde nós colocamos o celular, no cérebro e na glândula parótida. Hoje em dia, o índice de câncer em crianças, jovens e adultos que usam o celular é muito grande, aumentou demais. Pelas minhas pesquisas como cientista biomédico, eu descobri aqui no Brasil um cientista de nome Valmeirão Martins, que criou uma tecnologia, aliás, uma nanotecnologia, com uma massa quântica de cristais de turmalina negra ativos, que combate, protege o seu corpo contra a invasão dessas ondas eletromagnéticas não ionizantes. Existem pesquisas que mostraram alterações em homens e mulheres. Além das alterações contidas no cérebro, nas parótidas, existem também alterações nas glândulas de homens e mulheres. No caso de homens que usam o celular no bolso da calça, houve uma comprovação pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, onde provou-se, houve uma diminuição do número de espermatozoides, da motilidade e da viabilidade dos espermas contidos na amostra pesquisada no Reino Unido. E nas mulheres também existe uma alteração dos hormônios, causando distúrbios menstruais. Nas mulheres, tem meninas hoje, garotas e adolescentes, menstruando duas vezes ao mês. Às vezes ficam meses sem menstruar. Ou seja, existe uma alteração hormonal pelo uso do celular. Porque as pessoas usam causando essas ondas, causando câncer no cérebro, na glândula parótida. E quando guardam o celular no bolso, ou próximo, bem próximo do corpo, causando essas doenças endocrinológicas. O cientista Valmeron Martins descobriu, então, essa tecnologia que você pode usar no seu celular, havendo, então, uma proteção dessas ondas eletromagnéticas e não ionizantes para o seu corpo, num raio de 50 centímetros. Cientificamente, isso é explicado pela transformação que existem dos cátions em ânions. Ou seja, o ambiente com ânions, produzido por essa nanotecnologia, é benéfico ao ser humano. Então, por exemplo, você usa no seu corpo, então você é protegido até com o ar que você respira. Então, entra um ar com ânions. Isso melhora a oxigenação do seu sangue, tornando o seu sangue com um pH mais alto, um pH alcalino. Isso protege você contra doenças degenerativas em geral. E temos uma comprovação científica. Quando tiramos essa fotografia, é uma foto termográfica, 15 minutos após o uso do celular, Você nota, nessa fotografia, essa área avermelhada, é a área afetada pelas ondas eletromagnéticas não ionizantes, emitidas pelo celular. Você sabe que aumenta a temperatura em 42 graus quando você usa o celular. E por isso você vê essa área avermelhada, que teve a ação das ondas eletromagnéticas emitidas pelo celular. Então, você vê que fica avermelhada na parte do cérebro e você vê também na glândula parótida, logo acima do queixo. Agora, vamos analisar essa outra foto. Você vê que tem uma tonalidade esverdeada. Ela foi tirada 15 minutos também do uso do celular, após o uso do celular, com a presença da nanotecnologia. Certo? Com cristais de turmalina negra ativos. Você vê a diferença que existe. Só existe uma pequena quantidade de cor vermelha aqui no cérebro, que não houve a proteção 100%, mas 99% foi protegido dessas ondas eletromagnéticas. Então, é uma proteção que eu assino embaixo. Eu acho realmente uma tecnologia fantástica para o homem e a mulher modernos de hoje. Como cientista biomédico e através de testes científicos, de laudos que atestam a veracidade dessa nanotecnologia que vem proteger o ser humano contra a invasão de ondas eletromagnéticas, não iões antes, causando esses danos como câncer e doenças degenerativas, eu indico que todo ser humano deva usar o chip da vida, que é o íon-cel. O que é o íon-cel. O que é o íon-cel. O que é o íon-cel